Olá a todas, este vídeo é um tutorial e a convite da Nídia, cá estou eu hoje em outubro para fazer o meu tutorial da minha caixa. Isto tem a ver com o desafio da troca de 12 caixas, 12 meses, e o mês que me calhou foi outubro, conforme podem ver o número 10. Esta caixa vai ser posicionada desta forma, ou seja, o que eu posso dizer é que ela no interior tem a medida de 6.30 cm e 9 cm de largura. Altura 6.3 cm, largura 9 cm. Quem me conhece sabe que não é muito o meu forte fazer algo com o Scrap Decor, mas mais a minha área é o Card Making, de qualquer das formas eu vou tentar fazer o meu melhor. Vou criar aqui um mini cartão, decorar esta pequenina caixa, o espaço é muito pequeno, mas permite alguma criatividade. Eu vou usá-la um pouco para demonstrar a vocês o que é que se pode fazer neste pequeno espaço. O que é que para mim é outubro? Outubro é a época que nós começamos a desenterrar nos nossos armários os gorros, as luvas, as botas, a escola. Há uma série de nomes que vem à nossa mente quando falamos em outubro. Eu vou criar algo com uma mistura do género, vou usar este topper da Gorjus. Quem conhece esta linha sabe que esta linha é imensa. Eles também têm uns pequenos toppers e eu fiz o recorte com este cortante. Este cortante é do Lown Cuts, é ótimo, porque tem umas pequeninas linhas tracejadas, stitch, conforme às vezes ouvimos falar as nossas colegas estrangeiras lá fora. Depois, tenho alguns cortantes aqui da Magnolia, eu uso bastante, que eu ainda não sei se vou usar. Eu, se calhar, irei usar esta borboleta do meu detache. Eu tenho uma série de pequenos recortes que faço sobre aproveitamento de papéis. E este foi do género, portanto, eu tinha aqui uma folha. Isto foi de um trabalho que eu executei e então sobrou-me este retalho. Habitualmente guardo, porque depois há alguns pormenores que eu uso, como acontece com esta borboleta. Depois, vou usar também este cortante que faz este círculo florido, muito engraçado. E este pertence à Wild Rose. É uma linha de cortantes que é bastante conhecida. Vou tentar criar aqui então um mini cartão. Isto aqui posso vos dizer que é um retalho de uma caixa de pizza, que eu muitas vezes utilizo o papel canelado que tem no interior. Acho que vou utilizar desta vez para criar altura, para criar camadas. que também pode ser usado, ao invés das nossas almofadinhas em 3D, que permite criar precisamente essa profundidade. Vou utilizar papel, vou criar aqui, portanto, algum ambiente com este papel. Vou usar o Distress Ink Black Suit, ainda não sei, mas estou capaz de usar estes furadores da Marta Stewart. Cola, claro. Brilhantes, of course. Pasta para modelagem, em princípio sim, ainda não sei bem. Esta delícia de máquina, vou usar talvez uma frase, alguma coisa para passar a mensagem, alguma coisa gira. Ainda não sei bem o que é, mas vou pensar. E é tudo. Um ou outro recorte que eu não sei se vou usar também. O pincel, talvez para colocar um pouco de pasta de modelagem. Ainda vou pensar nisso. Algumas flores. Tenho aqui várias, também dos meus detalhes, as pinhinhas. Bom, vou ver o que é que vou conseguir fazer aqui. E enquanto eu trabalho, eu vou colocar uma música, primeiro para não ser muito repetitiva, porque não tenho jeito nenhum para, ao longo do vídeo, ir dizendo o que estou a fazer. Eu acho que a própria imagem é a melhor comunicação nestes casos. Então, até já. Espero que gostem da música. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí